Música Put your head on my... Eu vou te matar! Parece que o seu companheiro é meio biru Eu sou o Vermelho Peperoni Quem vai dar pra gente, hein? Mas nós temos um uso para essa coisa Marido Anos atrás Tá falando do Metsuya? Os Vermelhos molheceram O Frag é ótimo Ô Proglotão Tu vai nos derrotar Quem você chamou de chifre? Patético Legal Legal